O espaço da Géxel Coutre no Salão Internacional de L'Auatão Logerie é muito concorrido e suscita sempre enorme expectativa. Porquê? Porque o charme discreto da histórica manufatura rolojoeira da Valé de Joux representa um bálsamo para os aficionados das máquinas do tempo e porque a sua capacidade criativa se traduz em peças de elevador técnico e estético. A marca tem sempre um dos seus artesãos a trabalhar em pleno stand e este ano o protagonista foi Miklos Merczel, o especialista húngaro em esmaltagem. No verso ou no mostrador, a esmaltagem dá um valor artístico suplementar a certos modelos. E Jerome Lambert, o presidente da marca, é bem conhecedor da enorme responsabilidade técnica e estética que a Géxel Coutre tem no lançamento de novos produtos para a mais completa coleção da atualidade. É um prazer e uma verdadeira ambition para Géxel Coutre, é amener aqui ao CCHH as maiores complicas ou as maiores surprises. Esta ano, ele vem à Master Grande Tradition, a responsabilidade de falar de Géxel Coutre em todo primeiro lugar. É uma nova linha dedicada às complicas, que tem como característica de portar toda a signatura de Géxel Coutre, de ser inspirada pelas mais bellas criaturas de Géxel Coutre des anos 1940 e 1950. Deux pièces se apresentam esta ano ao CCHH. Uma Master Grande Tradition, tourbillon, quantième perpétuel. E uma repetição-minute, regulatória. Não só que ela apresentam para cada uma das complicas, os modelos mais performantes da categoria. Também para o tourbillon, com um tourbillon em titã extremamente preciso, ou com uma repetição-minute, que resta a complicas com um dia de reserva de margem, que é, ainda hoje, a mais a mais uma das mais longas reservas de margem. E também a característica, esta ano, de ser apresentada com um novo equipamento, um novo equipamento em silicão. Um novo equipamento em silicão, que ganha uma vingtia de porção em termos de performance, em termos de rapport energético. A nossa meta é a objetivo, através da utilização de silicão, de realizar as mostras mais performantes em termos de precision. D'ailleurs, chacune de estas pièces da série limitada será acompanhada de um botão de margem, que identifica as qualidades chronométriquas de estas produtos. A imprensa mundial seguiu atentamente à apresentação dos dois novos modelos de alta religioaria e houve muitas outras surpresas, nomeadamente nas linhas mais desportivas. A imprensa mundial seguiu atentamente à apresentação dos dois novos modelos, com três movimentos. O primeiro equipamento, é um movimento alarme, o segundo, um chronografo 751, que é um muito bom chronografo, que nós devemos fazer há alguns anos. E o terceiro, é uma monta de excepção, com o profundimétro, que é apresentada esta ano. Em suma, uma maravilha.